Como lidar com o feedback negativo? Se você trabalha com preparação e revisão de texto, ou se você quer trabalhar com preparação e revisão de textos, deve saber que é preciso se preparar para o feedback. É claro que todos nós estamos preparados para receber o feedback positivo, afinal, todos nós gostamos de um elogio e saber que fizemos um bom trabalho. Mas o fato é que você também pode receber um feedback negativo. E quando isso acontece, como reagir? O que fazer? Eu entendo o feedback negativo como um sinal positivo. Por quê? Quando a editora te manda o feedback, ela reserva um tempo, uma pessoa reserva um tempo para te passar aquele feedback, isso significa que, de algum modo, ela considera importante dar esse retorno para você. Então, entenda o feedback negativo como uma chance de ajustar o que deu errado para que você possa continuar trabalhando com aquela editora, com aquele cliente. Quando a editora simplesmente não gosta do seu trabalho e não quer mais continuar com você, você simplesmente recebe o silêncio em troca. Ela simplesmente não vai te passar mais no trabalho. Então, é essa a diferença. Compreenda o feedback negativo como uma oportunidade de se adequar melhor àquele cliente. Agora, se você recebeu o feedback negativo e realmente acha que não houve razão, não houve motivo para aquilo, você também pode se perguntar se no contato com esse cliente, se no contato com essa editora, vocês fizeram os alinhamentos necessários, porque você pode acreditar que vocês fez um bom trabalho, que você deu o seu melhor, mas, na verdade, a editora esperava um outro resultado. Isso não significa que você seja um mau profissional, significa apenas que houve uma falha de comunicação. Fica aqui essa dica em relação ao feedback. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber novidades. Estamos postando outros conteúdos relacionados à tradução, preparação e revisão de textos e ao mercado editorial em geral. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novas dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho